A gente vai fazer uma experiência para que a gente consiga diferenciar uma mistura de uma reação química. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu outro beck, vou adicionar um pouco de água e com uma espátula eu vou pegar e vou dissolver um pouco do açúcar aqui. Agora eu pego o meu bastão de vidro e misturo. Então a gente percebe aqui que o açúcar vai se dissolver completamente na água e eu não formei nenhuma substância química nova. Então isso aqui é um exemplo de união de duas substâncias que formam uma mistura. Então o açúcar continuou sendo açúcar, a água continuou sendo água, só que agora o açúcar é dissolvido. Sim? Agora a gente vai ver um outro tipo de processo. Eu vou pegar, na verdade agora, um pouco de açúcar e vou colocar neste becker aqui, certo? E a gente vai ver a diferença de uma reação química acontecendo. Agora eu vou adicionar um pouco do meu ácido. Temos que ter cuidado porque esse ácido é concentrado. Pode chegar um pouco mais perto para que as pessoas consigam acompanhar. Bom, agora eu vou dar uma mexidinha e a gente vai esperar a reação química acontecer. De cara vocês já percebam que está mudando de cor, certo? E aí E aí